E se você me dá um pouco de carinho Me sinto carente e tão caidinho Eu preciso de amor A saudade bate forte, não me deixe sozinho Meu bem me sofre, meu peito vazio Sente a falta de você Do amor, da paixão Pra curar a solidão Dói demais essa dor Não tenho paz sem Deus, amor Meu bem, preciso do teu amor Sente você dentro de mim Pois a saudade faz a maldade Ao meu ver da fim Meu bem, preciso do teu amor Sente você dentro de mim Pois a saudade faz a maldade Ao meu ver da fim E se você me dá um pouco de carinho Me sinto carente e tão caidinho Eu preciso de amor A saudade bate forte, não me deixe sozinho Meu bem me sofre, meu peito vazio Sente a falta de você Do amor, da paixão Pra curar a solidão Dói demais essa dor Não tenho paz sem Deus, amor Meu bem, preciso do teu amor Sente você dentro de mim Pois a saudade faz a maldade Pois a saudade... Eu preciso do teu amor, da paixão Pra curar a solidão